E o corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado por pescadores na manhã de hoje na Lagoa Mundau, no Vergel do Lago. O Bruno Protássio foi até lá e você vai acompanhar os detalhes e tentar entender o que aconteceu. Bruno Protássio. O corpo foi localizado por volta das 5h30 da manhã aqui neste ponto na Lagoa Mundau. Ele estava preso em uma das caiçaras dos pescadores aqui da região. A própria população percebeu o corpo boiando na beira da lagoa e acionou a polícia militar. Aqui o primeiro batalhão chegou até o local ainda na madrugada. Acionou também o corpo de bombeiros e o IML e a polícia civil que chegaram depois. O corpo foi resgatado pelos pescadores aqui da região após a chegada dos familiares do jovem no local. Ele foi identificado como Sérgio Williams Cavalcante Mota, de 25 anos. A polícia militar conversou com a nossa equipe de reportagem e passou as informações que foram apuradas com os familiares da vítima. A família chegou no local e a informação é que ele estava desaparecido desde terça-feira. Desde terça-feira ele estava desaparecido e agora apareceu aí na lagoa boiando o corpo. A gente acionou o bombeiro, aí fez o resgate, trouxe para cá, para a margem. Aí agora estamos aguardando os órgãos competentes para fazer o devido procedimento. A família falou o que pode ter acontecido com ele? Dizem que ele é um cara muito caseiro, mas também é usuário. O usuário estava deixando e também informou que ele estava desaparecido desde terça-feira. Só isso aí. Aqui, no caso, já foram acionados o IML, o Instituto Criminalístico. Agora o procedimento é esperar para analisar e fazer a perícia do corpo. Positivo. Estamos aqui no aguardo para fazer o procedimento, para fazer a perícia e recolher o HGE. Até o momento não foi possível identificar se ele tinha alguma marca de perfuração, algo do tipo, de arma de fogo. Positivo. Não tem como identificar, não. Ele estava, inclusive, foi localizado nas primeiras horas dessa manhã, já de madrugada. Ele estava preso, inclusive, numa parte ali na lagoa. E você estava amarrado, estava numa corda aí amarrada, estava preso. Só isso. Foi conchatado. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter causado a morte deste jovem de 25 anos. A polícia civil, a partir de agora, vai conduzir a investigação e o corpo também será periciado. O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística também foram acionados aqui para a região. Do Vergel, Bruno Protasso.